E o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei de conversão que amplia a cobertura de novos tratamentos pelos planos de saúde, entre eles o fornecimento de medicamentos contra o câncer de uso oral e domiciliar. A medida possibilita aos pacientes a continuidade do tratamento em casa, sem a necessidade de internação hospitalar.